Apesar de todos os esforços, estratégias e campanhas das companhias elétricas para informar a população os riscos e os cuidados que devem ter com a eletricidade, infelizmente o ano de 2021 não teve resultados satisfatórios. É o que nos informa a Abracopel, Associação Brasileira para a Conscientização dos Perigos com a Eletricidade. Segundo a Abracopel, no ano de 2021, houve um aumento de acidentes com a rede elétrica, seja dentro do ambiente interno do consumidor, ou seja, sua residência, ou seja, em contatos inadvertidos acidentais com a rede elétrica. Dentro das residências, os acidentes ocorreram mais devido a contato com fios partidos, partes energizadas que estavam expostas e também situações de sobrecarga devido a utilização de beijamins e dimensionamento inadequado da rede elétrica. Na área externa, infelizmente, prevalecem ainda os acidentes com a construção civil, aonde que ocorrem contatos acidentais de vergalhões, tabas ou outros objetos, canos, com a rede elétrica, ocasionando o choque elétrico e, muitas vezes, como essa atividade é realizada em altura, a queda do acidentado ao solo. E, muitas vezes, essa queda sendo fatal. É extremamente importante tomarmos cuidados com essas atividades que são executadas próximas à rede elétrica, sempre no planejamento, verificado o distanciamento adequado, a área de projeção dos objetos que serão utilizados, O setor de pintura também. Infelizmente, devido à situação de utilização de haste extensível pelos pintores, existem situações que ocorrem acidentes com a rede elétrica. Sempre temos que ficar atentos a essas situações, para que os acidentes não aconteçam e para que possamos mudar esses números de forma, cada vez mais, garantir a segurança da população. Há destaque também para as crianças, que ainda continuam se acidentando com as pipas, seja durante o lazer soltando essas pipas, ou também quando tentam retirar da rede elétrica, inadvertidamente, essas pipas, utilizando objetos como cabos de madeira ou hastes metálicas. Infelizmente, ocorre o óbito dessas crianças. Precisamos ficar muito atentos a esses riscos com a eletricidade, para que os resultados cada vez sejam melhores e tenhamos menos acidentes com a rede elétrica. Em caso de dúvidas, ligue para a CEMIG. Ligue para o 116. Estamos à disposição. E aí E aí